Música Depois de se sagrar campeão carioca na última quinta-feira, o RJX chega com moral para enfrentar o Minas, em jogo válido pela sétima rodada da fase de classificação da Superliga de Vôlei. Empurrado pela força da torcida, o RJX começou arrasador, abrindo 3 a 0, mas o Minas equilibrou o jogo e criou dificuldade até o final. Mesmo assim, os cariocas fecharam o set em 25 a 23, na tristeza da pequena torcida adversária. O segundo set foi ainda mais disputado, e as duas equipes continuaram se alternando na ponta. Errando um pouco menos que o Minas, o RJX contou com a eficiência do bloqueio para vencer o set por 28 a 26. No terceiro set, o time visitante voltou com mais força ofensiva, chegando a abrir 6 pontos de vantagem. Quando o RJX resolveu começar a esboçar uma reação, já era tarde demais. Nesse erro de saque, os mineiros venceram por 25 a 21. O RJX voltou para a quadra mais ligado no quarto set, e a partida equilibrou novamente. O campeão carioca teve tudo para matar o jogo, mas no final, o Minas venceu por 25 a 23, empatando em 2 a 2. O tie-break foi de tirar o fôlego, e ficou difícil saber quem seria o vencedor do jogo. E com esse ponto de ataque, o Minas fecha o tie-break em 20 a 18, e vence o RJX de virada por 3 sets a 2. É, a equipe do Rio de Janeiro tem grandes jogadores, o ginásio está realmente muito bonito aí. E a gente conseguiu, acho que nos dois primeiros séculos que a gente perdeu, a gente também jogou na frente, jogamos melhor do que a equipe do Rio de Janeiro, mas eles, como eu falei, é difícil jogar contra, porque todos são muito bons, então a gente nos coloca em dificuldade sempre, mas a gente com calma, a gente teve tranquilidade no final, a gente teve um match point de contra, a gente teve tranquilidade ali para poder fechar. Legenda Adriana Zanotto